esse furo beleza aqui o furo da parte de baixo no centro desse furo aqui para a borda da flauta tem quatro da flauta tem quatro centímetros e meio tá aqui pra quem não sabe opa desculpa que tá meio arrumar aqui deixa eu deixar o manau que fica fazer não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo ó o furo do sopro né é o primeiro furo aqui o furo da de baixo o último de baixo é o segundo furo terceiro quatro